Ela não compra. A mulher consegue, de uma forma sensada, fazer com que as coisas possam acontecer dentro de um município. E graças a Deus. Eu não errei quando eu disse que coloquei as mulheres secretárias na nossa gestão. Não errei, tanto que permanecem. Eu continuo acreditando que aqui é a Chiara, que aqui é a secretária da Associação Social, que hoje é a secretária de junho, mas o oportunizamos. As mulheres a poder apresentar, no século XXI, a sua vontade de trabalhar. E aquelas que ainda não conseguiram expor, que muitas vezes a força do ser humano masculino quer que ela seja submissa. Então, o maior, tá ali. O direcionamento. A nossa gestão, todas as secretárias, tem carta branca pra atuar. Todas as secretárias atuam na sua forma de entender que o município precisa, sim, crescer. O que nós temos feito muito é que eu aproveito, dizer a nossa deputada da primeira tema, nós temos um grande projeto da município de Caxias. Que foi um projeto que eu vejo muitos jovens aqui, chamado Prolumbre Municipal. Aonde, através da secretaria da parceira, secretaria de educação, chato, 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 chato. Que a universidade, as faculdades do município de Caxias possam oportunizar a todos que estudarem escola pública a chance de cursar um curso superior. e que os nossos prefeitos e o Estado do Marelo possam ter isso conforme o seu município. Se Caxias pode, o 216 municípios também pode. Se o município pode, o Estado também pode. Que o valor é de valorizar, de respeitar e assim nós vamos fazer. Continuar trabalhando esse lado social mas com a gravativa sempre de ter a mulher à frente. E vamos já criar a outra secretaria e a 116 municípios criaram a partir de dezembro deste ano, que a reaboração fundiária terá uma outra mulher à frente da secretaria que nos implementam essa palavra. A gente tem que ter visto a filha da nossa secretária, Luciana, Amanda Gentil, Lícia, Ana Célia, a Márcia, representante tanto pelo Paulinho quanto pela Liza, vejo também a Ana, Lúcia que vão estar presentes e a sétima secretária de saúde, Mônica, que tem conduzido. Com a cor desta Câmara, com a cor das vereadoras aqui presentes. E eu tenho certeza que eu disse que vai contar uma nova história hoje nos anais dessa casa da Gravação. Tenho certeza de tudo. Em nome de vocês, permanecerão. Se for contar um livro da história da Câmara de Caxias, as três vereadoras estarão presentes. Claro, não minimizando aqui a Câmara dos Srs. Vereadores, dos 16 vereadores. Mas o momento aqui hoje é das mulheres. E não descer-las é um compromisso, não de obrigação, mas aí o reconhecimento do valor de cada uma das senhoras. Reconhecimento. Que além de fazer esse papel político, social, ainda tem que fazer o papel de chegar em casa, de encontrar a família, de receber a família, de estar com o marido. E aí eu sempre digo que o homem político, quando chega estressado em casa, sai de perto. A mulher é estressada em casa, ainda tem tempo para sorrir, para alcançar e conduzir uma família. Quanto nosso apoio, que Deus possa ser só o mandato de todos vocês e que Deus é o que estira para dentro da vida da gente. Um bom dia. Obrigado. Aplausos. Aplausos. Obrigado. Obrigado. O prefeito Fábio Gentil. Antes de encerrar, vamos pedir à vereadora...